Olha só a importância da prevenção, até a Carla fala disso, acho que falou hoje no Instagram dela também Mas eu tô aqui com a Amanda, aqui em Sertãozinho, interior de São Paulo Fala aí Também tive câncer de tireoide, igual a Carlinha, tatuei também, tem minha borboletinha Pra quem não sabe, a tireoide tem o formato de borboleta A gente vem sempre falando da prevenção, de como é importante fazer exame de rotina e tal Com suas mulheres e jovens também Então a gente tem que estar de olho aí pra... Uma coincidência, a Carla postou lá uma tatuagem que ela fez Ela tem a tatuagem igualzinha da borboleta também, do mesmo símbolo, do mesmo câncer Então é importante vocês aí, mulheres, estarem atentas, tá bom? Consente da ação Valeu, beijo, tchau, tchau Ouviu? É o nosso Obrigado, Gol Quatro horas de atraso o voo Quatro horas Quebrado Mas vamos falar de coisa boa aqui Aliás, tá aqui Pior que eu, só ele Nem o Chop resolve Hoje eu vou postar agora, daqui a pouco Antes de embarcar O Chico É um animal que eu resgatei em 2020 Cara, um dos casos mais emblemáticos que eu peguei na rede social Que eu coloquei aqui desde que eu fiz a rede social É um cara simplesmente decepou a pata dele e jogou ele no lixo, tá? As imagens são muito fortes, mas são muito boas de ver como ele tá hoje Pra quem não acompanhou, quem me segue lembra Pra quem não acompanhou, ele foi doado Ele foi morar nos Estados Unidos, em Orlando Ele veio pra cá agora Há um tempinho atrás a gente fez algumas mídias Ele tá muito bem Dá gosto de ver Esse é o nosso trabalho Desde sempre pra sempre Acompanha aí Acompanha aí